Há um pronúncio de morte Os tontos chamam-lhe torpe Hemisfério fraco, outro forte Em um dia não sejas triste A pússola não sei se existe E o plano tal fez a morte Nem guerra em bairro ou corte É a pronúncia do norte É um pronúncio de morte Corre o rio para o mar Não tenho barqueiro nem enterro de mar Procuro caminhos novos para andar Colheste os ramos onde pousavam Das viadas às pérolas as fontes se caem Corre o rio para o mar E há um pronúncio de morte E as teias que vidram nas janelas Esperam um barco parecido com ele Não tenho barqueiro nem hei de remar Procuro caminhos novos para andar E a pronúncia do norte Corre o rio para o mar E as teias que vidram nas janelas E as teias que vidram nas janelas Esperam um barco parecido com ele Não tenho barqueiro nem enterro de mar Procuro caminhos novos para andar É a pronúncia do norte Corre o rio para o mar E as teias que vidram nas ellerçades do norte E as teias que vidram nas janelas